A Polícia Militar, através do Batalhão de Policiamento com Cães, ao realizar a operação na Rodoviária Interestadual de Brasília, utilizou o Cão Ed, que localizou no setor de despacho de bagagens uma grande quantidade de droga. Batalhão de Policiamento com Cães, referência no combate ao tráfico de drogas e de armas.